Oi gente, hoje eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço pra carimbar com as plaquinhas Conad, porque o pessoal sempre me pergunta muito. Eu escolhi esse desenho aqui pra fazer o azulejo português, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar isso em vídeo. Normalmente eu não ponho no desenho todo o esmalte não, ponho só na pontinha, até mesmo pra dar uma economizada. Quando você raspar, o esmalte meio que já vai pro desenho Deixa eu ver, eu comecei assim, ó, aqui, você encaixa, escolhe a posição que você quer, nossa, com essa mão aqui tá confusa E faz uma leve pressão, opa, faz uma leve pressão e carimba. Eu não sei como é que tá ficando o vídeo Então, eu já deixo esse algodão aqui prontinho com o removedor de esmalte, já pra limpar Aplicar o esmalte novamente, tá? Gente, se o áudio estiver baixo, desculpa, vergonha mod on de filmar vídeo Nunca filmei. Pra minha cara parecida vai demorar muito. Vocês viram como é que fica? Vem aqui Uma leve pressãozinha, hum, se ficou falhado Mas tudo bem, não tem problema não Vem aqui na unha E Meu celular tá pitando ali A rua inteira resolveu fazer barulho hoje, né? Aí a gente limpa Seca, pra tirar o resíduo Ui, desculpa, gente Tirar o resíduo de removedor E vamos lá de novo Só na pontinha Assim, na pontinha não, né? Porque também, se tu coloca só na pontinha E vai só na pontinha não A CIDADE NO BRASIL